Claro que a presidência política da casa em cada ano, ela vai ter a nuança política do seu presidente, ela vai ter o perfil político do presidente, ninguém vai, ninguém dos outros presidentes me tolheu a condição de eu exercer o perfil político que eu represento, minha visão, minha compreensão, minhas relações político-partidárias, mas eu respeitei também, não aparelhei a casa em nome do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, também tem um sistema, vamos dizer assim, de pesos e contrapesos, de controle. Então, essa abertura na hora, essa ideia de radicalizar na alternância política-democrática e, ao mesmo tempo, ter um compartilhamento da gestão da casa, também aumentar os compromissos, tanto na política quanto na gestão. Eles estão muito mais, vamos dizer assim, encaixados hoje aqui. E, repito, ninguém renunciou. O PT, que é do governo, os partidos do governo, vêm aqui e radicalizam, defendendo suas posições. O PNDB, o PSTB, vêm aqui e radicalizam, defendendo suas posições. Nós levamos para o plenário. Se tem uma coisa que eu garanto lá no plenário, é o debate político. Essa ninguém tira da casa, sempre digo isso.